Bom dia gente, tudo bom? Lá vamos nós para mais uma aventura. As malas já estão prontas, agora são 6h20 e nosso trem para Paris sai 6h51, aí de lá a gente pega um outro trem que vai para o aeroporto de lá e do aeroporto a gente pega o avião e chegamos na Itália. É isso, eu estou acompanhando tudo aí. Então já deixa seu like logo no começo do vídeo, se inscreva no canal, bora para o vídeo. Tchau, tchau. A gente tem que correr porque eu descobri que com o aeroporto está parado a linha que leva até lá, então lascou. Vamos ter que correr contra o tempo agora. Tchau. 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 Olha isso, ó, 10h38 Nosso voo sai só a meia de 15 E o Vinícius naquela Avoroçado que eu nunca vi igual Vou caçar um lugar pra gente comer agora É isso, quando a gente Contraria eu volto aqui Como provavelmente Isso será o nosso almoço também Então peguei aqui, ó, pão com chocolate E esse iogurte Aqui de Morango e cereais em cima E também pegamos um Leite com café Grande, pra nós dois dividir Tá bem macio, né Como podemos ver Mor, para Um pão de comum E lá um lanchinho aí de Duro com presunto Let's go Lavamos os nozes Pensa uma pessoa que tá ansiosa Pra comer Eu não quero nem conhecer tanta cidade Mas eu quero ir pra comer mesmo Gelato Eu só quero dizer que A Bruna, eu pesquisando o que fazer em Roma A Bruna, eu vou te ajudar Na hora que eu olho Onde comer ravioli Onde De comer isso Ela não tá nem aí o que dá a ver Ela às vezes Ela quer o plano só do almoço e janto e café da manhã Exatamente De resto é Ah, meu Deus, não vi Agora eu queria falar do look da Bruna Na hora que a gente descer eu vou mostrar pra vocês É o francês, é o francês Vocês já tiram, né O vídeo eu mostrei pra vocês Era aquele primeiro look Mas Cara, calça confortável Já quero comprar todas as cores E é isso Agora partiu Tô tensa Toda vez que eu vou viajar de avião A decolagem A decolagem A subida A subida Eu fico tensa Eu padeci de boa Agora mais passa a subir Até ele estabilizar Tá aquele negocinho assim no coração Hora do lanchinho Eles deram essa bolachinha aqui Muito gostosa Tem gosto de Azeite Com Manjericão Mas bem suave Nossa, muito bom Aí aqui tem um caminhão Você escolhe o que você quer suco Água Peguei água E o Filipe tá preenchendo os papéis ali O que você precisa desse papel Pra poder entrar nos meus países agora Provando que você não teve contato Ou se não teve corona Enfim Pronto Chegamos E gente O controle está Uma merda Não verifique se tá com febre Nem nada Tá uma bosta O papel é só pra enganação mesmo Tem esse sinal Um monte de papel Não pediu nada Nem olharam Só falaram Vai, pode passar Pra ninguém E meu anjo Decida Agora vamos pegar o trem Pra ir lá pro nosso apê Que a gente Elugou Deixar as coisas Sai pra comer Porque gente, fala sério A gente veio pra Itália pra quê? Pra comer Tudo da Itália eu amo Por petone Massa Gelato Meu Deus Eu amo Como que fala Italiano Só fazer assim Mas só tô achando o BR aqui Só tem brasileiro aqui A Bruna fazendo assim Você já fala Italiano Automaticamente Exatamente Tô dando tudo em português Já compramos o ticket do trem Esse aqui é o ticket do metrô Total Deu 41 euros E a gente quer ver No domingo Que o Vinícius comprou a passagem Pra gente sair daqui 6 horas da manhã Não tem trem O trem funciona a partir Das 7 né Não lembro Eu sei que não tem horário A gente tem que estar lá Das 6 horas da manhã O trem parece que é a partir das 5 Mas só que a gente tem que sair Às 4 Então já estamos aqui no trem Quando chegar lá no MAP Que eu volto aqui Enquanto isso Vocês vão vendo os caminhos Vamos ver se não vai ser fechado Já chegamos Aí o cara do Airbnb Falou Putupão Aí abre aqui a porta Chegamos Acho que eu vou trocar de roupa Nem mostrei pra vocês meu look né Mas tá muito calor Ai meu Deus Quase eu caio Bora Bem doido Vou mostrar pra vocês Aqui a entrada Aí já logo que você entra Aqui é o quarto Achei bem fofo Olha esses móveis Do lado da cama Coisa mais fofa Tudo preto Guarda-roupa preto Lindo E aqui tem uma mini TVzinha A Maró tá esquisita Tudo esquisita É tudo antigo Mas aqui ainda tá novo Aí aqui é o banheiro Box Enfim Duas privadas Um lavabo E um vaso sanitário Aqui tem um espelho Inclusive é meu looks Maravilhoso Eu estou Pessoa conferindo Que você tá fazendo no CC Aí aqui já é a sala Ganhamos um vinho Porque o Vinícius falou né Que a gente vai Comemorar nosso aniversário De casamento E aí pra cá Olha que bizarro Aqui é doido Ó aqui tem a portinha Você desce pra cá Tem uma geladeira E um armário Que no caso está trancado E aqui é a cozinha Nessa porta Cara muito doido né Peração da luz Tem até umas bolachinhas Aqui pra gente Também ó Achei com doce de leite Mas olha que gracinha A xícara Esse negócio aqui Bem antigo né Tipo bem antigo A pia deles é uma Como é que a gente usa gente Faz tantos anos Que eu não uso uma Ai tanque É um tanque a pia deles ó E aqui tem mais um Negocinho de armarinho Fofinho Mais antigo E aqui Nossa que grande Tudo bom Nossa Aqui tem uma parte com Se quiser tomar café Da manhã aqui Eu não sei se tem Todo mundo tem acesso Deixa eu ver Não Vai só daqui mesmo Pra cima tem um monte Portamento É isso Acho que agora Eu vou trocar de roupa Que tem um coliseu ó E colocar um vestido Porque está muito calor Isso aí Pra comer gelato Conhecer E agora eu paro Italiano Paliano Partiu Olha que bonitinho Cadê isso aqui ó O cara já deixou aqui ó Cadê O que que é Pizzaria Pizzaria Esse vídeo vai ficar até chato Da gente ter falando assim Mas sério gente Eu acho que a pizza na Itália Vai ser ruim Olha Parece até um pecado Não Mas todo mundo Todo mundo que eu conheço Já veio pra Itália Falou Não a do Brasil ganha É porque a gente está acostumado né É porque no Brasil Taca né 5kg de queijo Se puxar ele fizesse assim ó É só queijo Assim que ele gosta né Mas recheio que massa As pizzas na Europa Você consegue ver o fundo O cara passa tipo um Molho De tomate Joga um pouquinho de recheio E você vê o fundo O Brasil O Brasil você tem que tampar tudo Tio Ensinar eles Então é isso Vou me trocar e já volto Antes da Bruna Mas por que você vai se trocar Tá tão lindo Tá calor Mas olha Olha isso aqui Gatíssima né Vai mais pra trás Que não dá pra pegar tudo Ó Colocar um vestido Vou continuar com esse tênis Colocar só um vestido Então vamos Trocar de roupa Alguém disse que ia trocar de roupa Só que aí viu Viu a O cara deixou de cortesia Uns oito bolinhos Eu mostrei É uma Mostradinha Enquanto ela não provasse Tá mostra aí Você pode comer as minhas Tô afim não Só não sei que recheio que é esse Saímos de casa Mas gente Já começou com uma coisa doida Aqui é loucão Enquanto outros lugares Quando tá aberto Ó Esse aqui tá tipo amarelo Atenção pedestre né Então qualquer carro pode passar Mas quando tá fechado pra eles Eles passam Dane-se com os pedestres atravessando Aí os pedestres tipo Se enfiam no meio Não tá nem aí Louca Eu tava acostumada lá na França né Que você pisou o pé assim ó Eles já param o carro Olha essa ruinha Que bonitinha A ruinha que nós tá Ainda não estou me sentindo na Itália Só quero dizer isso O Vinícius também não A parte que a gente tá Tá mó isolada também Tá sei lá Vamos ver Não vamos julgar ainda Acabamos de chegar Nossa Ah mas dizem que os italianos São mais Chato né É isso Quando a gente tava acostumado De ser tratado com Super mega respeito Chegava a ser até chato Tipo moço Não precisa ser tão respeitoso assim Aqui o cara falou Já voltou o brasileiro de novo Falou desse jeito na cara dele Falou com a colega dele Ele voltou de novo Esse cara aí Filha da mãe Dá pra entender perfeitamente Bom agora a gente Bom agora a gente tá indo Na fechadura Quando chegar lá Vocês vão entender melhor A imagem fica coisa Mais linda E fica 26 minutos de a pé Antes Quando a Bruna não morava aqui Eu falava Que jamais que eu vou andar 26 minutos Agora pra mim é tipo 5 minutos É logo ali sabe Do mineiro Virou eu e Vinícius né amor A gente vê tipo Ah 40 minutos de a pé Ah pertinho Então nem precisa De pegar ônibus Quando você vier passear na Europa E de informação E alguém disser que é perto Fica meio ressabiado Porque o perto deles É o de mineiro É o longe É o longe pra quem é de São Paulo Eu sou de São Paulo Então eu posso falar A pessoa fala assim Não é ali É logo ali Meu Deus do céu Se prepara só na uns 30, 40 minutos É o famoso tirinho de espingarda Eu acho que quando eu voltar pro Brasil Não vai ser assim Ah é pertinho Mas é quanto tempo Pruna já pega Ah 45 minutos Então é isso Aqui por enquanto tá feio Tá assim ok Uma coisa que eu reparei Não é falando mal Roma Roma Pra quem não sabe Romano é daqui né O dia de Roma é romano E os caras dominaram a Europa toda Os caras são fera Quem sou eu pra falar É bonito hein Mas eu percebi que dos lugares Que a gente conheceu na Europa Esse aqui é o que mais tem pichação É Muita pichação né Muita, 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 muito Tá aqui Tá tudo branco Eu desafio a achar um muro sem pichação Ó todos Pichação, pichação Tudo, tudo, tudo E eu tô mostrando isso aí Não é desmerecer Roma Não é isso Roma vai ser maravilhoso Tenho certeza Mas é porque o pessoal tem muita mania De tacar o pau no Brasil Ah eu sou do Brasil Olha só É tudo Todo lugar tem problema Todo Nenhum lugar Não existe lugar perfeito Como eu disse pra vocês Só o céu Só a nossa casa Só o céu É verdade Só o céu Nem nossa casa Música 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 Nada como um perrengue pra tirar uma foto Vai, corre, corre Que tá com o temporizador Eu achei isso aqui a coisa mais linda Já tirei foto Provavelmente essa foto vai pro Instagram Segue lá pra vocês verem Ficou muito linda E ó Tá vazia a cidade Então é bom que dá pra tirar várias fotos Sem ter um monte de gente E é isso aqui ó Museu Difuso de Rione Testasso Partiu Let's go Nossa essa parte tá linda Só porque a gente falou Ah não tá tão bonito Aí falou Ah querida Não tá tão bonito Então toma Toma na sua cara Precisamos chegar no centro Olha lá ó A Ferrari Pra quem não sabe É italiana Tá logo de cara Vem uma Ferrari Olha esse caminho Que lindo Mostra aí Autoescola Como fala Autoescola Autoescuela Autoescuela Estamos chegando agora hein Começando a chegar no centro Música 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 E esse morro aqui galera Ah e é o último Último morro Pra gente chegar ó Isso Parabéns Pera O Vinícius coisou Aí Chegamos Chegamos não Ainda falta esse morro aqui Alguns momentos depois Chegamos gente E eu tô achando Que tá fechado Ah tá Não Eu já vi uma plaquinha ali Falei mano Ferrou Aqui ó Não tem comida de rua Não aqui tem Da França não No caso da nossa cidade né meu Porque em Paris tem E ali ó Chegamos no lugar Vamos ver se eu vou conseguir Mostrar na câmera Mas na foto do celular Pelo que eu vi Fica top Eu queria saber Por que que não deixa a porta aberta Pois vou pesquisar Que bonito É a pela fechadura Mas olha que legal A arquitetura aqui E é um ponto turístico Que a Bruna me mostrou Eu vi no vídeo da Fabi Quando ela veio pra cá A gente tava vendo Gente a gente foi ver hoje O que que tinha em rumo Vocês acreditam Aí eu tava assistindo Todos os vlogs da Fabi E ela veio aqui Com o Leandro Todo mundo sobe o morro ali Só apoiando a fechadurinha mano Tem que ser muito bonito Vamos ver Pela foto que a Fabi mostrou É lindo Ai amor Chegou a hora de olhar Olha no buraco As migas vão olhar Primeiro que eu Não vai Poxa É dá um zoom Dá zoom Dá zoom Dá zoom Ah mano dá pra ver É gente Não consegui tirar foto Eu vou deixar uma foto aí Na tela da internet Pra vocês verem como que fica Porque é lindo É bonito mesmo hein Pô não esperava não Por isso que eu falei Deveria ter uma coisa maior ali Eita bichinha Pra gente conseguir enxergar melhor Não mas é doido É doido Você olha na janelinha Fica Parece Sabe aquele negócio Que a gente via as fotos antigamente Aquela foto pequenininha E aumenta É a mesma coisa Aquela azulzinha assim Meio quadradinha É esse aí Nossa lindo 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 Às vezes não é de verdade Às vezes o cara coloca uma foto É vai saber né É de verdade É de verdade mesmo Eu acho que ali é a cúpula do Capitólio Do Capitólio Do Capitólio Do Vaticano Ah verdade Bom aqui é a praça Deixa eu ver Praça Da Basílica O que foi? Tá falando errado de novo? Basílica Basílica Tá estranho gente Você tá falando Eu achei como que é Basílica O que eu tô falando? Enfim ó Do senhor Bonafácio É do ladinho É do ladinho da acessadura É vamos ver Ah é aquela ali ó Moleques Se vocês não conseguirem enxergar Na foto Você vem aqui ó Nossa mas fica lindo Nossa é lindo ver de lá Bom vocês já viram né A imagem que eu postei pra vocês Que eu peguei na internet Mas a gente vê aquilo ali ó Com algumas plantas em volta Que é a coisa mais linda Eu acho que ali é o Vaticano Será amor? A gente vai descobrir Ou aquela ali ó Não acho que é aquela ali Ó Tem outra igreja ali E o Vaticano tem um Se a gente conseguir ir no Vaticano Tem uma curiosidade Vocês vão gostar Segura aí Tomara que a gente consiga ir né Será que a gente vai andar bastante? A gente vai nesse negócio aqui ó Gente tô tentando filmar na migué Amor dá um espaço aí Tem um porco ali Opa Tem um porco ali atrás Tô tentando filmar na migué O cara tem um animal Um porco Mas não é um porquinho É um porcão Cara eu estou chocada Cadê? Nossa Vamos ver o que tá acontecendo Ela nem sabe o que tá acontecendo Ela só vai entrando Tá bonito Toda gente entra Eu queria mostrar o porco pra vocês Nossa eu fiquei chocada Vamos ver A gente vai ir daquele lado Eu dei o filme Mas é um porcão Muito fofo Mas é grandão Olha lá gente ó O porco bem aqui ó Vou tentar dar mais um pra vocês O porco tá bem ali ó Balançando o rabinho Comendo uma gramita Mas limpa o que nós Não sei porque ele chama porco Tadinho Mas olha esta imagem Que perfeita Cadê o moço que no violino Parou? Olha isso Não vai chegar mais perto Tá surreal aqui de lindo Muito lindo O que que é isso? Uau Olha aqui em cima Que lindo Nossa de longe Fica muito mais bonito né amor De perto é bonito Mas de longe É um negócio surreal Fica meio embaçado De longe é lindo De perto não Gente a Bruna ficou com vergonha Dá um liga o tamanho Da porqueta ali ó Lindo Aí ó gente E vocês vão tá falando assim Pô é só o Vinicão Que foi lá Olha o povo aqui ó Tudo colou Cada um olhada lotou Estamos indo naquele negócio branco lá O monumento do Emmanuel Mas olha que lindo esse aqui Não tem como nós entrar Vamos Vamos entrar amor Nós não sabemos quando a gente vai voltar aqui de novo Mas dá pra tirar foto E falar que a gente foi É tudo caminho Então a gente entra Aproveita Vamos lá Ó Isso aqui chama Belverderi Rômulo e Romeno É isso amor? Rômulo e Remo Remo Tô achando que tinha continuação ali Mas você viu na escola Quem é Rômulo e Remo? Não Não Então tá Mas olha Achei top Topíssimo mesmo Olha o tamanho desse negócio gente Ó a gente vai pra lá Que eu falei pra vocês Que é o monumento do Emmanuel E esse daqui Eu vou descobrir o que é esse aí O Vinicão vai descobrir E tem gente lá em cima ó Vamos ver se no zoom Vai dar pra ver Bem aqui ó Tá vendo? Tem um povinho aqui Nossa lindo Não sei se era um castelo Não sei mesmo Vou pesquisar Depois eu conto pra vocês Mas olha que coisa mais linda Então pronto gente Tá descoberto o que que é O nome chama Circus Maximus E aqui era um negócio É um gigante Só ficou o farelo Só ficou as ruínas E aqui eles faziam Corrida de viga Viga é aquele negócio romano Que tem o cavalo E puxa tipo uma carruagem Uma charretinha Então aí eles ficavam fazendo Corrida aqui em volta Só que agora ficou só a ruína Hoje é público Se der tempo a gente Dá um pulo lá hoje ainda Pra ver como é que é No caminho Pra aquele monumento Descobrimos que tem várias coisas E tem essa boca aqui Que é a boca da verdade Ela é muito famosa O Vinicão vai contar pra vocês Que ela é famosa aqui na Roma E gente Tá tudo vazio Essa é a parte mara Então isso aqui Fica lotado também Essa pedra aqui Fica na entrada De uma igreja católica Chama Basílica De Santa Maria Vou fazer uma prova De amor agora Pra você Tira a mão Amor Eu te amo Nem mordeu hein Isso não é pergunto Nem mordeu hein Isso não é pergunto Vai amor Termina a história Não A história em um minuto De marido que achava Que a mulher tava traindo ele Com um amigo E aí ele trouxe os dois aqui Pra ela colocar a mão E ele descobrir se era verdade Então a pessoa fala uma frase Se for mentira morde Quando ela colocou a mão Ela fingiu que desmaiou Porque ela sabia Que ele ia perguntar isso né Não, não é ele perguntar Ela ia falar E aí ele e o amigo Deu uma segurada nela Aí ela colocou a mão Fingiu que melhorou Colocou a mão E aí ela falou Falou ó Vou falar a verdade pra você Até hoje Eu só tive Eu só dormi Com um homem Que me segurou nos braços E ele Achou que era ele Entendeu Tipo Ah eu que segurei Mas o amigo Deu uma ajuda E aí isso não é mentira E aí não mordeu ela Então é só a história Nossa pra cá é bonita hein Ó É pirar com essas fitas aqui O povo quer que eu seja Fitness na marra Tipo Querida Você não vai comer massa? Então toma morro Olha Vamos ver Estamos quase chegando agora Depois daqui a gente vai embora Tomar um banho E jantar Porque eu estou com fome A vista daqui também é muito bonita Estou morrendo Olha pra ver o coliseu daqui Ó o coliseu está aqui Amigas que já vieram pra Itália Roma Específico Estava vazio assim gente Quando vocês veem Porque olha Não tem ninguém Vazio zaço Mas sabe o que é muito louco? É que assim ó Você está vendo Por exemplo Essas pilares aí O negócio é Da época de Jesus Mano Que foi os romanos Que julgaram Jesus Aham O negócio é da época de Jesus Mano Olha isso É isso Tem mais um cadu Pra nós subir Até que está inteira As máquinas que eu estou fazendo Não está durando Dois anos Os caras pés Já duram dois mil Bruna disse que ela já filmou demais Vou tentar entender o lugar Eu vi que tem três museus Um museu de cada lado A noiva E um aqui atrás E tem Não é outra já É outra O que mais tem aqui É a igreja em Roma Você tem ideia A estátua Quando a gente vê A estátua Lá em Paris Ou é dos caras Voltando da guerra Ou é uns caras Uns anjos Aqui Olha os papas São dois papas Na estátua Pô que pecado Que eu falei De costa Estava com a touquinha Eu pensei que era um papa Olha que pecado Não tem nada a ver De costa Parecia O pessoal viu Eu pensei que era Porque está o nome dos papas Ali embaixo Está escrito O nome dos papas antigos E aí Não é não É dois soldados Mesmo pelado Esse pedacinho aqui Sim Vou mostrar de frente Aqui para vocês Entraria fácil É só para ter uma visão O que Tomar um banho na fonte Agora Lindo demais Aquele cara ali Já está afim Olha o biquinho dele Olha aqui Está aceso? Não O bico de boca Fazendo som Ah Ele está assoprando O cara da estátua Nossa Agora Agora Surpreendeu Até agora O lugar mais bonito Olha que lindo Ali em cima É uns anjos Vindo a cavalo Aqui é um soldado romano Os detalhes Nossa meu Show de bola Parece uma maquete Bom Já entramos É de graça E é isso A gente vai entrar lá dentro Gente é lindo o rolê Mas vou falar para vocês Há um tempo que nós está subindo umas escadas Lá de baixo não parecia ser tão alto não E é isso Gente, olha que doido. Aqui na frente é o coliseu, vou colocar o dedo aqui. Aqui é aquele monumento giga aqui atrás e tem alguém tocando violino ao vivo lá embaixo. Lindo. Mas vou ser obrigado a dar uma descansadinha aqui, antes de continuar e namorar um pouco né. Cadê a Bruna? A gente só ficou andando, meu? Amor? Muito chiques aqui em cima. Gostei. Na câmera ele não tá mostrando não, na cama parece que é um monte de negócio. É muito bonito. E o moço parou de tocar. Eu não sei se ele tá aqui embaixo, não sei onde ele tá. Eu sei que tava mais bonito. Continua, moço. Pois sabe que o Vini chegou? Vini chega, para. Vai lá, começou. Onde que ele tá? Eu acho que é lá, né? Ou é aqui? Embaixo dessa árvore. Embaixo dessa árvore? Gavota aqui, que medo. Cara, tem muitas gavotas. Muitas, muitas, muitas. Ó. A menina tá ali tirando foto dela. Ela tá só observando. Só observando ela olhando de lado. Adeus, ô livre. Olha lá, ó. O que esse povo tá fazendo? Não tô entendendo. Preciso filmar isso. Gente, ela é muito abusada. Ó, ela desceu dali e foi ali, ó. Ou, provavelmente, ela tá querendo comida, né? Carinho não. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai tirar uma foto minha não, mano? O cara vem aqui longe e não tirou uma foto minha. Olha, olha. Olha que abusada. Estou chocada. A menina rachando ali. Do lado tem um elevador. A gente vai subir lá no terraço. Custa 10 euros por pessoa. pra entrar aqui, não. Mas pra subir lá, sim. Lá vamos nós. Gente, a fome me derrubou. A gente tá pesquisando um restaurante aqui do lado pra gente não precisar em casa e voltar. Porque é meia hora andando e a gente só comeu aquilo. E agora são 7 horas da noite. Só comi aquele iogurte com aquele pão. Nossa, eu tô... Tipo assim, eu não tô sentindo fome. É a minha cabeça que tá doendo demais, que eu sei que é de fome. Olha a menina. A gente vai sair por onde? Por aqui? Ou por aqui? E aí, amor? Você arrependeu de ter subido? Ai, Deus. Ai. Hum, mas deve despencar isso aqui. Obrigada. Ai, é tudo fechadinho, ó. Uau, que lindo. Imagina aqui o pôr do sol. É que fecha às 7 horas da noite. Daqui a pouco fecha. Não dá pra assistir o pôr do sol aqui. Que perfeito. Mas tudo que o pôr do sol aqui. Não dá pra assistir o pôr do sol aqui. Tá, tem ansiado. Eu vou sair por aqui. Eu vou sair do sol. Tô. 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 Agora estamos indo embora, jantar, estou morrendo de fome, hoje vai ser pizza e é isso, a gente está indo por dentro, olha que bonito, mas eu estou com tanta fome eu e Vinícius, olha esse teto gente, a gente estava conversando né, como que esse povo fazia esses negócios tudo nos detalhe na pedra, mas essa construção é mais nova, quanto tempo? Tem 100 anos, bem nova galera, tem 100 anos a nossa casa tem 100 anos, é, mais nova né, entendi, olha isso gente, o tanto de gaivota, fora as que estão voando, olha isso, as pombas perto, chocada, elas são abusadas viu, elas avançam, ainda vai passar bem no meio delas, Ah, entendi, obrigada amor, obrigada! Chegamos no lugar para comer pizza, aqui chama pizza e mussarela, estava um dos tops lá, aí você escolhe a pizza e ele pesa, eu acho que ele esquenta depois também, acho não né, assim, e ali tem um bolinho que é de parmegiana, esse bolinho aqui ó, bom, já pedimos, ele está esquentando, vou chegar mostro para vocês, no gogol, sensacional né? Ó, tipo a coca foi o em pouco, e essa cerveja aqui, foi influenciada pelo, gente, eu não sei o nome deles, eu comecei a seguir eles esses dias, chama Trey, como que é? E isso, ele viaja no motor 1, e eles estão aqui na Itália, aí eles super indicaram, inclusive eles estão tomando todo dia, essa cerveja aqui ó, 5% só de álcool, vamos ver, eles falaram muito bem, palmer, coloca aí, eles falaram muito bem nessa cerveja, eu que não sou muito fã de cerveja, e aí, boa, muito boa, a melhor cerveja, se os amigos aí quiserem tomar, a gente nunca se enbregar, hum, aham, peraí, deixa eu virar pra você, gente, claro, nunca se enbregar, essa aqui eu dividi cabrona e tá bom, mas tem uma cerveja, que pra mim até agora tá sendo a melhor, ela chama La Chofa, fomos influenciados eu tô aqui, nossa, eu achei maravilhoso, é muito boa, a de cereja, vocês não estão entendendo, é sensacional, essa aqui já deve ser a décima que eu experimento na Europa, ainda nenhuma ganhou, mas é muito boa, gostosa, também gostei, ainda prefiro a La Chofa de cereja, olha que demais, aí eles esquentaram, isso aqui deu de presente pra gente, já amei, entendeu? Aham, olha que delícia, o cheiro tá maravilhoso, agora deixa eu provar, muito bom amor, perfeito, olha, ai gente, se pudesse sentir o cheiro, realmente muito boa, só senti falta do que? Quedishup, não é pedir quedishup aqui, é quase crime, ó, essa daqui que ele deu pra gente é de trufa, ele falou que é a favorita dele, vamos ver, aqui, né? Uhum, é essa daqui que o moço falou que é a favorita dele de trufa, gente, sensacional, eu não senti gosto de trufa, né, porque eu não gosto gosto da trufa, mas que isso, perfeita, muito boa essa. E agora, os bolinhos de parmegiana, né? Nossa, essa aqui tá muito boa, tô até com dor de comer as outras e estragar meu paladar, essa aqui eu não curti muito não, não sei o que que é essa. Vamos ver. É parmegiana, ele falou, não é? É parmegiana, é um bolinho de arroz é parmegiana. E é o arroz mesmo, ó, prova aí, amor. E aí, vou, vou falar melhor, não curtir não. Diferente. Não. Olha, amigas que vierem pra cá, já recomendo o seu lugar. Além de ser barato, gostei bastante, sério. Pra janta, e ali do lado é um ponto turístico, né, bem do lado onde a gente tava. Enfim, mas esse aqui, ó, é tipo um arroz com molho de tomate e queijo. Olha o queijo dentro, ó. Gostoso, mas não pediria, tipo, tem um inteiro ali ainda. Não vou conseguir comer. Deu uma mordida agora, do Vinícius, mas é um tanto de queijo. Enfim, mas, ó, amigas que verem pra cá e querem um almoço rápido, ou uma janta rápida e tá por aqui, né, recomendo. Olha a da Ferrari ali. Meu Deus do céu, uma repropelada. E aqui o trânsito é doido, viu? Não espere que os carros vão parar pra vocês, porque eles não vão. Vocês simplesmente têm que enfiar na frente, mesmo na faixa de pedestre. Eles não param, gente, é bizarro. E olha que a cidade tá vazia. Nunca vim pra Roma, né, primeira vez, mas migas que vieram. O pessoal da pizzaria disse que nunca imaginou que ia ver Roma assim, vazia. Vazia? E falou, não tem ninguém, tá tudo parado. Ah, tá explicado. Mas resumindo, só, o restaurante 16 euros ficou. Tudo aquilo. Tomou uma cerveja, uma coca, 10 pedaços de pizza, dois negócios fritos. 10 euros, que 16 euros. Paramos uma gelateria agora. Olha esse sorvete, coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, não sei o que eu pego. Eu acho que vou pegar esse, com certeza, porque tudo que é rosa eu quero comer. E agora, limão. E a outra eu não sei. Aí, ali é tiramisu, óleo, café e biscoito. Vou pegar de biscoito também. Ah, não sei, manga, tem a manga também. Aff, perfeito. Até o presente momento, Itália não me decepcionou, hein. Pizza boa, sorvete sensacional. Aqui todo mundo fala que é o melhor sorvete do mundo. Todo mundo que eu conheço veio pra cá, no caso. É, ó, tem que ser justo. Pizza do Brasil ainda me agrada mais. Com certeza, mas tô falando que nós, Europa, né. Mas o sorvete, olha... Perfeito. Não, o sorvete não ganha, não. É, sei lá de óleo, que tem uns pedaços aqui. Ele é macio, ele é espuma. É. Ele não tem sensação de massa, ó. Parece tipo chantilly, aquele chantilly bom. É isso. Esse aqui, de amarena, marula, sei lá. Que é... Eu mostrei pra vocês, não lembro o nome agora. Incrível. Deixa eu chupar, senão vai derreter tudo. Tem esse aqui, ó. Amor, prova esse aqui, ó. Meu, de... Esse aqui é de bolacha, esse aqui, ó. Pega a parte com bolacha aí embaixo, ó. É bom? De bolacha? De bolacha. Bom, paramos aqui. Eu não sei onde que é. Já coisa louca da Europa. Você tá andando, tomando sorvete. Do nada. Ó, aqui é uma praça, ó. Tem umas pessoas aqui. E não faço ideia como a gente vai voltar. Ou vai ser andando. Agora a gente tá com barriga cheia, então é menos pior, né, amor? Vou sentar ali, ó. Tipo, a nossa sorvete. Depois, volto aqui. Bom, agora resolvemos ir de a pé. Porque, gente, olha aqui, ó. Não tô mentindo pra vocês. Ó, pra gente chegar lá, vamos levar 23 minutos de a pé. Se a gente for de transporte público, vai levar 20 minutos. Até a gente chegar na linha, ó. Andar até lá. Que é no caminho da onde a gente vai. Fipunice, é bom que a gente vai queimando as pizzas, entendeu? Porque amanhã tem mais. Ele queria? Não. Mas assim a gente veio. É o caminho reto, ó. É só esse aqui, retão. É isso. Quando chegar em casa, eu vou encerrar esse vídeo pra vocês. Que agora eu estou chapada de tanto comer açúcar. Toda a inocência e fragilidade da gente. Se é um monstro grande e pisa fora. Que maravilha. Na rua onde a gente está hospedado, ó, tem vários restaurantes. Então amanhã pra gente comemorar a nossa aniversária de casamento. É bom que não precisa andar muito, que eu vou estar de salto ainda. Então, ó, que maravilha. Hum, aí a gente já olha pra ver qual que tá mais cheio. Porque quanto mais cheio, ó, tipo, esse aqui tá bastante cheio. É que a comida é boa. Já chegamos, já tomei banho. Já faz tempinho já que a gente chegou. A gente chegou, era 8h45. Então é isso, gente. Eu vou dormir. Amanhã tem mais. Amanhã, como eu disse pra vocês, comemoramos 6 anos de casados. Mas estamos há 10 anos juntos. 10 anos vai completar em abril, né? Ou já completou? Já completou 10 anos? Ai, não sei, gente. Enfim, eu sei que a gente vai completar 6 anos de casado amanhã. Aí eu vou mandar tudo pra vocês, tá bom? Então não esqueça de clicar em gostei e se inscrevam no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.